Alô, dona de casa, pamonha, 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 é o puro suco do milho. Alô, dona de casa, olha a pamonha, olha o cural. Vai, pamonha, vai, cural, vai, pamonha, vai, cural, vamos chegando, experimentando pamonhas fresquinhas do jeitinho do seu paladar. Uma delícia. Vai, pamonha, vai, cural, vai, pamonha, vai, cural, quanto você acha que custa essa pamonha? Mas quanto você acha que custa este cural? Quanto você acha que custa essa pamonha? Mas quanto você acha que custa este cural? O preço da pamonha é muito alto, põe uma pamonha mais embaixo. O preço da pamonha é muito alto. A pamonha é mais embaixo. Se eu te dou, minha pamonha, tu me dá o teu cural. Se eu te dou, minha pamonha, tu me dá o teu cural. Vai, pamonha, vai, cural, tragam bacias, tragam panelas, tragam bacias, tragam panelas. Vai, pamonha, vai, cural, vai, pamonha, vai, cural. Quanto você acha que custa essa pamonha? Mas quanto você acha que custa esticural? Quanto você acha que custa essa pamonha? Mas quanto você acha que custa esticural? O preço da pamonha é muito alto Põe uma pamonha mais embaixo, o preço da pamonha é muito alto A pamonha é mais embaixo Se eu te dou minha pamonha, tu me dá o teu cural Se eu te dou minha pamonha, tu me dá o teu cural Vai pamonha, vai cural Vai pamonha, vai cural Tragão bacias, tragam panelas Tragão bacias, tragam panelas Vai pamonha, vai cural Vai pamonha, vai cural Tragão bacias, tragam panelas Tragão bacias, tragam panelas Vai pamonha, vai cural Vai pamonha, vai cural Tragão bacias, tragam panelas Tragão bacias, tragam panelas Ai, pamonha Ai, coral